Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já quero te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve no canal, se inscreve que é super importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, nessa semana o Lebron James aproveitou a estreia da nova temporada do The Shop, que é o seu programa, onde ele combina uma galera, troca uma ideia lá na barbearia, ele aproveitou, que foi essa semana de estreia, pra dar uma fomentada em alguns rumores envolvendo o seu nome. Nessa semana, Lebron James, no teaser do The Shop, ele aqueceu novamente os boatos de que ele quer jogar no Golden State Warriors, revelando o motivo do porquê que ele quer jogar no Golden State Warriors, dizendo que esse motivo seria o Drummond Ring. Nesse vídeo, eu vou trazer essa fala do Lebron James, trazer pra vocês qual que é o motivo que ele falou que gostaria, que faria com que ele gostasse de jogar no Warriors, e aproveitar pra dar também a minha opinião sobre esse rumor que não é de hoje, não é de hoje que o Lebron tem falado que quer jogar no Golden State. Pra quem não lembra, alguns meses atrás, ele disse que adoraria jogar com o Stephen Curry. Então, vou falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes, deixa eu só lembrar vocês da parceria simplesmente fantástica que o canal tem com o League Pass, cara. Lá no League Pass, você vai conseguir assistir todos os jogos das finais da NBA ao vivo e com a melhor qualidade. Hoje é dia de jogo 3, lá em Boston, então, se você não quiser perder esse jogo, clica no primeiro link, se cadastre, tenha 7 dias gratuitos do League Pass, tá? E depois desse período, caso você queira assinar o plano mensal ou anual, você vai ter desconto nos dois, cara. Então, aproveita essa oportunidade, só clicar no primeiro link e garantir o seu NBA League Pass com 7 dias grátis e com um desconto, tá bom? Então, vamos lá, galera. Deixa eu trazer aqui a fala do Lebron James, que é o mais importante aqui no vídeo, né? Essa matéria aqui é do Clutch Points, né? O Clutch Points repercutiu essa fala do Lebron James, só que essa afirmativa dele de que quer jogar no Golden State foi feita durante o The Shop, né? Saiu teaser da nova temporada do The Shop nessa última semana, né? E foi lá onde essa fala foi proferida pelo nosso querido Lebron James. Tá? Traduzindo aqui a aspa do Lebron, deixa eu pegar aqui, show de bola. Ó, aqui a matéria diz, né? Durante o próximo episódio de The Shop, né? Durante o teaser do The Shop, que é lá do Anantaripta, Lebron James explicou por que que ele queria jogar no Golden State Warriors, né? Lá foi perguntado pro Lebron, né? Lebron, em qual time você gostaria de jogar? Você gostaria de jogar lá na Conferência West? Em qual time você se vê jogando? E o Lebron disse, seria o Golden State Warriors. Daí vem a explicação do motivo, que é realmente o que viralizou. Lebron disse o seguinte, aspas, Eu adoraria entrar em uma briga com o Draymond Green. Eu amo quando alguém me xinga, né, cara? Lebron James, aparentemente, gostaria de jogar no Golden State Warriors só pra tretar com o nosso querido Draymond Green, cara. E é engraçado, né? Porque se a gente for pegar na carreira inteira do Lebron, ele nunca jogou com alguém que desse dura nele. Você já pensou? Talvez só nas Olimpíadas e tal, quando ele jogou com o Kobe, realmente juntou com os Cobras, só lá que o Lebron jogou com caras que davam dura nele. Ele não jogou com o Draymond Green, que dá dura em qualquer um. O Draymond Green é um cara que ele vai arrumar briga com o Klay Thompson, arruma briga com o Stephen Curry, ele não tá nem aí. O Lebron nunca teve essa experiência, então faz até sentido ele querer jogar no Golden State pra ter isso. Porque é uma das poucas coisas que o Lebron nunca teve dentro da NBA. O Lebron já liderou o time, o Lebron já foi coadjuvante em algum momento da sua carreira, na sua primeira temporada no Miami Heat, mesmo ele tendo sido a grande contratação, quem mandava no time era o Dwayne Wade, então o Lebron, ele meio que já teve esse papel secundário, mas ele nunca jogou com um cara que estivesse ali pra dar dura nele. É muito difícil, pra não dizer impossível, a gente ver o Lebron James jogando no Warriors, é muito difícil. Relações contratuais, eu acho que nem teria muito clima pro Lebron jogar no Warriors, já que foi uma das grandes rivalidades que ele teve na sua carreira. Não sei se seria bacana ele jogar lá, eu acho que pra narrativa dele não seria legal, ele já tem a fama de paneleiro, ele jogar no Golden State então, aí ferrou, aí a galera vai cair matando em cima dele. Então eu não acho que vai acontecer, mas é óbvio que o Lebron tem essa vontade. Que grande jogador não quer jogar no Golden State Warriors, que provavelmente, provavelmente não, vou falar isso com certeza. O Golden State Warriors é o maior e melhor time dessa última geração da NBA, não tem discussão. Ah, o Spurs foi gigante? Foi gigantesco. Nessa década de 2010, o Spurs foi gigante. Mas o que o Golden State Warriors fez, ninguém fez. Então é mais do que natural que o Lebron, que é o melhor jogador dessa geração, queira jogar, tenha essa vontade de jogar no Warriors. E como eu disse, jogar no Warriors daria pra ele algumas experiências que ele nunca teve. Ele nunca jogou com um jogador do nível do Curry. Ele nunca jogou com um cara igual o Curry. Se a gente for pegar os companheiros de equipe que o Lebron teve na carreira, foram grandes companheiros. Jogou com o Wade, jogou com o Chris Bosh, jogou com o Carl Irving, jogou com o Anthony Davis recentemente. Tirando o Olimpíada, porque na Olimpíada ele jogou com os melhores. Mas na NBA mesmo, ele nunca teve um companheiro de equipe como o Curry. Nunca teve, nunca teve. Então no Warriors ele teria várias experiências novas, como por exemplo a que ele citou, né? Um jogador com que ele poderia tretar, que é o caso do Drummond Green. Mas eu não vejo isso acontecendo. Tá? Pelo menos não no Warriors. Só se o Drummond Green saísse, fosse jogar no time do Lebron, ou se o Curry um dia saísse do Golden State, algo que também eu vejo como sendo impossível. Eu não acho que o Curry vai sair do Golden State em nenhum momento. Só assim, porque o Lebron indo para o Warriors mesmo, eu não vejo, tá? Eu não vejo. Muita coisa teria que ser feita para o Lebron ir. Ele teria que estar disposto a ouvir muita merda, caso ele fosse para o Warriors. E o Lebron está com 37, está na reta final da carreira. Não sei se ele vai querer se sujeitar a isso. Mas é óbvio que viralizou. Não tem como o Lebron, no The Shop, no teaser do The Shop, dizer que queria jogar no Golden State para conseguir tretar com o Drummond Green. Obviamente que ia viralizar. E o Lebron sabia muito bem disso. Mas essa foi a fala do Lebron. Muitos portais estão falando sobre isso. Eu achei bacana trazer aqui, porque sempre que o Lebron acende, atiça, os rumores de um ir para o Golden State Wars, é sempre notícia, é sempre manchete. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje. Quero saber de você o seguinte. Quero saber de você o seguinte. Você veria com bons olhos uma ida do Lebron para o Warriors? Eu não acharia legal. Mas e você? Você veria com bons olhos? Você acharia que seria bacana? Comenta aqui, que eu quero saber sua opinião. Se curtiu o vídeo, irmão, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje vai ter conteúdo pra caramba. Tem muita coisa pra sair, muita coisa bacana. Realmente ontem foi bem movimentado dentro do mundo da NB. Então teve bastante coisa. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Então ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo. E no mais é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.